Ano, as obras que vão garantir a segurança na Serra do Rio do Rastro devem estar concluídas. O governador prometeu a agilidade nos trâmites burocráticos. Os recursos já estão assegurados pela Defesa Civil Nacional. Foram meses de conversas entre o governo do Estado e o governo federal. O pedido foi de 20 milhões, mas o valor liberado foi de 19 milhões e 84 mil reais. As obras, depois de prontas, vão evitar cenas como essa. Os deslizamentos de rochas trazem insegurança para a Serra do Rio do Rastro. Mais de uma vez por mês, nós temos a obstrução da rodovia, nós temos o deslizamento de rochas, vários acidentes ocasionados em função disso e trazendo risco às pessoas. A obra de contenção prevê o uso de guindastes, helicóptero e até alpinistas. Com o dinheiro já garantido, o próximo passo é contratar a empresa que fará os trabalhos. O governo pretende acelerar o trâmite burocrático da licitação para que as obras comecem o quanto antes. Uma obra emergencial. Nós vamos tentar incluir para poder fazer isso já rapidamente para ocupar esses recursos que estão garantidos. Assim que a obra começar, a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em um ano. Nesse período, o Departamento de Infraestrutura disse que pode haver alterações no trânsito da SC390.